E voltamos com mais Medieval 2 galera Vamos continuar aqui de onde nós estávamos, eu vou trazer um barquinho pra cá Pra gente poder transportar unidades caso a gente precise né Cadê o general que tava chegando aqui A gente vai chegar aqui com ele, eu vou poder transportar minhas tropas daqui de cima pra cá pra baixo Daí eu vou poder acabar com os nossos inimigos de outra religião, os muçulmanos aqui embaixo Tô quase aqui na rota de escravos, se escravos der pouco lucro eu venho pegar ouro Mas eu vou vir aqui primeiro Caraca, eu tô no cu da África ali mano, no deserto, é muito longe cara Hum, deixa eu ver se eu consigo descer Dá pra descer pra cá com esses soldados aqui Eu não sei se eu consigo invadir A cidade inimiga Com essas unidades que eu tenho aqui Town Militia, Sergeant Spearman Town Militia, eles tem arqueiros Eu acho que eu vou só deixar o cerco rolando porque eu não vou conseguir invadir O rei Rufus tá aqui, talvez seja uma boa mandar o Rufus pra cá pra baixo Com esses arqueiros aqui junto com ele Vou mandar ele com esses aqui Pronto, pra cá pra baixo agora vai ser bem melhor O Rufus agora vai conseguir segurar aqui Assim que eu retreinar as tropas que estão aqui comigo Eu vou descer com elas de navio pra cá pra baixo E vou terminar com a França nesse turno aqui né Não nesse turno, mas nesse... Nesse episódio Eu tô aqui pensando, será que eu deveria fazer um ataque meio louco aqui? Eu vou esperar um tempo Vamos lá Olha só Uma guilda de mercadores em Edimburg Eu vou construir Ok Ok Eu tive mercadorias apreendidas Como sempre né Eu tenho que... Eu tenho que roubar Os produtos desse merda aqui ó Será que consigo 35%? Vamos lá Vai falhar com certeza né Consegui Consegui doido Aquisição bem sucedida Cardinal Promovido Alguém da Hungria Algum cardinal da Hungria foi promovido aí Parabéns aí Caralho Eu não consigo passar Doido Por que que a Espanha tá aqui no meu território hein? A Espanha do nada Inventou de vir pra cá Deixa eu ver um negócio Vem você Vem você Vem você Vem você Vem você E vem você Pronto Esse exército aqui é o suficiente Eu vou retreinar todo mundo aqui Longbowman tem que recrutar Cara Esse castelo É o perfeito castelo Eu posso ter aqui nesse castelo Tudo que eu preciso Vamos fazer uma capela Não Peraí Vamos fazer uma Mustering Hall aqui Capela Comida Fazer tudo que é barato aqui Enquanto a gente não tiver O exército Pra chegar aqui Olha isso cara Olha essa merda A rota que os caras tão fazendo Desce o Rufus pra cá Pronto Agora o exército do Rufus tem balista Tem milita Tem arqueiro bom Eu tenho que manter a ordem pública nesse lugar segura Cara E se eu retreinar as tropas aqui Pra ninguém morrer Estrada Estrada vai dar uma grana boa Deixa eu ver as construções aqui Comida pra crescer essa merda de lugar aqui Ou eu faço Vamos fazer um Town Guard Town Guard é bom pra gente poder defender De alguma invasão Que eu acho que não vai acontecer mais Recruta dois cavalinhos aqui Mais comida Ou a gente faz uma prefeitura Fazer uma prefeitura Pra ter diplomata Aham Fabricar navios Acho que já tá na hora né Já tá na hora de fazer um Shipreach Pra poder fazer uns navios mais fortes Uhum Eu não vou dar upgrade nessa cidade aqui não No castelo de Nottingham Vou deixar de boa Já deixei tudo que eu queria com o upgrade Já Será que eu tenho um Padre pra matar esse Herédia aqui? 13% Vai falhar Vai falhar feio Acho que tá bom né Fizemos tudo que importava aqui nesse turno aqui O azar aqui nosso vai ser se Nós formos atacados Fomos atacados Nossa, formos atacados tá correto O azar nosso é se nós Se alguém nos atacar por aqui né Milão O sacro Império Germânico Aí a gente tá fudido mano Aí ferrou Aí não tem o que fazer Eu vou fazer um assassino aqui Pra gente ficar matando os mercadores inimigos Vamos lá Olha só Eu não posso participar da cruzada Mas ela cresceu E eu ganhei a missão de tomar Zaragoza Portugueses não tomaram esse território ainda não Beleza Hungria versus Egito Por causa da cruzada né Meu Senhor Como você deseja Sire O dia é alto Sire Tomando as troupes na terra Sire Vem o meu rei Com honra Sire Assembleia um poderoso Eu vou fechar o porto dos caras Pronto Eu não acho que eu consigo Eu acho que se eu desfazer o cerco aqui Eu consigo atacar eles depois com mais Com mais Cuidado Não consigo Vamos lá Mata o Maximiliano O rei deles Acabou Pronto Agora é o seguinte né Vocês fazem um cerco aqui Enquanto o restante aqui vai Entrar no exército aqui Eles devem atacar a gente fora né Do campo de batalha né É meio óbvio Então acho que eu vou largar todos os cavalos juntos ali Pronto Se eles atacarem a gente lá de fora A gente Revira e acaba com eles Agora Zaragoza 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 Vamos recrutar uma balista aqui Vou mandar o Rufus pra cá Pra Zaragoza Por que não Já vai ter umas unidades esperando ele aqui Sendo recrutadas Ih rebelde cara Vamos acabar com esse rebelde aqui Vamos lutar Pra não gastar tropa Viver this day men Take up arms And take victory Units Units Await my orders Units 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 Hold your ground Units 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 Deploy stakes Units 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 simbora coloquei umas estacas de madeira aqui e os nossos longbowmen e para a gente abusar da e da menor mecânica né olha os caras marchando vai morrer tudo doido olha isso é de dar pena coitado meter flechada nos crossbows vamos jogar os cavalos em cima deles para cá para cá para cá acabei lerdando com a porra do com a porra do arqueiro aqui acabei tomando um dano olha isso cara vim para cá seu filho da puta vim para cá não vou para cima não que é desperdício aqui acabou já foi fácil isso aqui acho que eu vou perseguir os caras vamos perseguir os caras e matar tudo finalizar todos esses merdas aqui 6, 5, 4, 60 vou pegar até aqueles últimos ali não vou deixar fugir Liar mais 12, 6, 15, 15, 15, do julgado Ganhamos um bom capitão. Ganhamos um bom capitão aqui. Cacete, cara. Ele tem muita lealdade. Beleza, agora como a gente vai fazer isso aqui? Esse herege tá enchendo a porra do saco, velho. Como é que eu mando ele embora? Essa cidade aqui não para de ter revolta. Cadê o assassino? 28% só. 21... Vamos tentar matar esse merda aqui. Vamos lá, assassino. Funcionou. Tá que pariu. Funcionou. Conseguimos matar o escroto do... Do herege ali. Só que... Caiu, né? A minha reputação... A minha reputação como rei, ela foi embora por causa do assassinato, né? Usar de assassinato como forma de se livrar dos inimigos... Diminui a nossa reputação. É um problema isso. Vamos ter que trabalhar pra melhorar a nossa reputação. Só que... Vai ser muito difícil fazer isso... Sem... Sem tá vinculado à igreja, né? Vou encher de escola nos lugares aqui. Acho que comida é importante também, né? Não, 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 não. Aqui não. Olha isso aqui, cara. Um monte de filha da... Eu vou ter que diminuir as taxas aqui. Pra não ter treta aqui nessa região. Talvez eu tenha que recrutar um assassino. Olha só! Cavalaria mercante. Ela é boa? Essa cavalaria é boa? Assim como os pobres, os ricos precisam fazer seu dever cívico. Mas os ricos preferem cavalgar. Olha, eles têm defesa boa, armadura, ataque... Eles não são tão bons, não. Aparentemente, eles são só um bando de gente rica no cavalo. Talvez... Talvez eles sejam melhores do que os... Ó, esses aqui. 10 de ataque, 6 de charge. São melhores. Os male knights são melhores do que esses cavaleiros aqui. Não vou utilizar esses cavaleiros, não. Parece que eles são bons, mas eles não são legais, não. Beleza, vamos só passar o turno. Enquanto a gente dá um jeito de destruir a França de uma vez por todas. Esse cerco infinito aqui. Eita! Um desastre atinge a Lepo? É, a Lepo é do outro lado do mapa, né? Um cataclismo atingiu o lugar. De novo, eu tive mercadorias roubadas. Complicado. Complicado, né? Eu não vou ficar atacando facção neutra, obviamente, né? Deixa eu ver aqui. Eu ainda tô fazendo muita grana, cara. Mesmo eu estando... Milão... Ah, Milão declarou guerra contra a gente, cara? Aí você tá de sacanagem, né, Milão? Tá bom, Milão. Tá bom, eu vou aí... Eu vou aí quebrar vocês na porrada. É o que vocês querem, então? Eu não queria tretar com o Milão. Vou ter que descer... Vou ter que acabar com o Milão. Eu tava tranquilo na minha. Eu vou começar a fazer catapulta. Eu vou começar a acabar com eles. Esses caras tão muito fodidos, cara. Vou fazer um porto aqui. Porto, depois um mercado. Dublin só vai poder construir daqui a pouco. Quando a cidade aumentar de tamanho. Olha, porto. Mercado. Agora sim. Agora a economia vai melhorar um pouco. Vai ficar bem melhor do que tava antes. Faz uma estrada melhor. Aqui em cima não tem o que fazer. Aqui em cima não tem o que fazer. Um puteiro. Vamos pegar um padre aqui em cima, né? Pra ajudar. Eu tô com medo das outras facções entrarem em guerra com a gente. Espanha e os outros caras. Eu não tenho como lutar com essas galés aqui. Esses milaneses vão acabar com a gente. Vamos fazer o seguinte. Subir aqui. Sai do cerco aqui. Vamos ter que atacar Milão com esse exército aqui de cima. Senão a gente tá ferrado. Deixa eu pensar. Vamos fechar o porto deles. Não vai dar. Ah, maldição. Será que consigo paz com esses fodidos aqui? Vou tentar fazer paz com eles. Quando eles bem nos esperarem, a gente já vai tá aqui em cima tomando essa cidade aqui. Tomara que o Império Sacro-Germânico não arrume treta também. Vamos passar. Opa, pera aí. O cara não abriu o comércio aqui, doido? Agora sim. Nosso comércio de escravo tá rolando. Pegar todos esses navios aqui. Vem pra cá. Um bom dia de escravo. Vamos passar. Um casamento. Não sei como alguém ainda tá casando com a gente, né? Só fizemos merda. Os caras tão tendo os cardeates promovidos e a gente não tá. Ah, e fazer o quê? Fairgrounds. Vamos melhorar as estradas dos lugares? Talvez seja a única obra interessante a se fazer. O quê que a ordem pública tá indo pro caralho aqui? Ah. O debuff da igreja tá fazendo pouca diferença agora, né? O ex-ex-comunicado tá fazendo pouca diferença agora. Tem um padre aqui. Será que eu consigo matar esse merda aqui? Dezenove por cento. John John Wick. John Wick. Esse cara não era meu? Esse cara não era meu agente? Ele acho que era o agente que eu tinha, que foi... Acabou se convertendo sem querer. A comida aqui pra dar upgrade na cidade. Tem um monte de cidade ferrada, cara. Vamos recrutar uns caras pra cuidar aqui. Os camponeses. Porque tem um monte de cidade com a ordem pública fudida. Vem aqui. Vamos subir aqui pra destruir os desgraçados. Olha isso, cara. Os caras se intocaram dentro do exército. Dentro do castelo ali. Sim, seu senhor. Não dá pra recrutar mais uma catapulta. Espero que uma catapulta só sirva pra gente invadir os lugares. Vamos recrutar um espião também. Eu acho que já dá pra invadir esse lugar aqui. Vamos ver. Caramba, só tem general, doido. Só tem membro da família aqui. Eu acho que a gente consegue invadir esse lugar aqui tranquilo. Deixa eu pensar. Vamos lá. Nós temos que limpar a França de uma vez por todas do mapa, né? Ataque noturno. Eu com certeza vou ter mais chances à noite. Vamos lá. E vamos lá. Nós não temos muita escolha aqui, né? Em relação aos nossos inimigos aqui atirando na gente já. Vamos só correr e ver o que a gente consegue fazer aqui à noite. Vamos acelerar. A torre de cerco ali já queimou. Já era aqui, né? Queimou. Era óbvio o que ia queimar. Beleza, serviram. Conseguimos. Conseguimos. Conseguimos utilizar de bait a arma de cerco aqui. Pra forçar a entrada aqui. Se a gente vai sobreviver aos tiros, não sei. Mas o portão a gente vai tentar abrir. 94% estamos quase lá. Os meninos estão fazendo bem. As portas estão caindo. Eu tenho que lutar contra várias coisas ao mesmo tempo, velho É a porra da tosse, é o jogo travando A gente vai conseguir entrar, a gente vai conseguir entrar aqui Eu só não sei como é que fica o general aqui, né? Eu vou mover essa unidade aqui pra cá Nossos meninos ganham a batalha, se nós continuarmos assim, nós vamos derrotar o inimigo A gente tá ganhando a troca com os arqueiros deles, né? Eu acho engraçado isso Olha a flechada na cara que o maluco levou Esses arqueiros aqui nem são os melhores Eles são tipo os mais fracos Vou botar todo mundo pra entrar Vamos tomar o portão, é nosso Vamos lá Vamos lá Nosso soldados já testaram o seu valor hoje. Os paredes do inimigo pertencem a nós agora. Bora Tamo conseguindo entrar Cadê o general inimigo? Tá onde? Tem um pessoal aqui dentro ainda esperando a gente Nossos inimigos parecem estar ganhando a mão superior nessa batalha Não, vocês não vão ganhar de mim não, doido Eu que vou ganhar essa batalha aqui Eu poderia tacar o cavalo lá na puta que pariu Pera aí, vem pra cá Eu poderia tacar o cavalo aqui dentro, né? Olha os caras vindo ali Essa é a última cidade francesa, né? Ah, os caras já estão perdendo aqui na muralha já Aqui eles estão fugindo também Aqui é o senhor Esses caras aqui em cima não vão conseguir descer, é? Aparentemente esses caras aqui não vão conseguir descer Vamos meter flecha de fogo no general inimigo Olha isso aqui, pelo menos eles estão atirando Nossa, mano Quantidade de flecha de fogo Vou tentar atacar Vou tentar pegar o general inimigo aqui na frente Eu vou jogar o meu general lá dentro agora Vamos ver se a gente consegue Lord, have mercy! We've lost half of our men! We've lost half of our men! Entra vocês lá, acabou a flecha da unidade aqui de... Oh my God! Eu estou capturando e perdendo os prédios, capturando e perdendo, capturando e perdendo Vem mais um general pra cima Aí tá foda Boa Matamos o rei Já era, matamos o rei inimigo Acabou pra eles Agora eu vou atacar o que sobrou aqui Foi o rei inimigo morrer que todo mundo vazou, né? Esses caras não vão aguentar esses cavalos aqui Boa, quebrou Estão broken já Esses male knights, esses sargentos Talvez aguentem Agora o restante eu já não sei Só a intervenção do Senhor Ou um geniês militar pode nos dar uma vitória por isso. O que esses caras estão fazendo, subindo ali? Eles foram lá em cima na torre, não sei porquê. Só pra finalizar os caras que já estavam aqui, os arqueiros. Eu vou ter que pegar esse general aqui, eu vou ter que charjar os caras por aqui. Vou ter que ficar fazendo aquela estratégia de merda. Talvez a gente não vá ganhar. Olha a merda, cara. Pra matar esses caras aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue charjar o cara aqui. A gente vai perder essa porra, já tô até vendo. Não deu. Caralho, que merda, cara. Cavalaria na cidade é muito ruim, né? Não é possível. Tudo que a gente tenta fazer tá errado. Olha isso aqui, cara. Não tá morrendo ninguém, cara. É impressionante. Volta pra cá, desgraçado. Vamos ver se a gente consegue vir por outro ângulo aqui. Fazer alguma palhaçada aqui. Por aqui eu não sei se é uma boa ideia. Só a intervenção do Senhor, ou um genio militar pode nos dar uma vitória por isso. Meu amigo. Eu só quero matar esses guarda-costas aqui pra gente poder passar. Só finalizar os caras... Beleza, foram lá pro meio. Eles foram tudo lá pro meio. Não vai dar pra ganhar. Não vai dar pra ganhar essa batalha aqui. Vou precisar de um exército fodido pra destruir a França, cara. Eu vou tentar me enfiar aqui no meio. Nossa, é muito inimigo, cara. Tem muita milícia ainda. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Se a gente cercar eles, a gente consegue fazer um estrago aqui. Olha essa merda aqui, cara. Eles também estão presos. Eles também estão tudo presos aqui. Não conseguem fazer nada. Aos poucos a gente vai matando os filha da puta aqui, né? Vem pra cá pra não ficar preso. Morreu mais um general inimigo. 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 É, tentamos, galera. Nosso general fulgoso tem tirado a sua vida. Talvez as nossas chances de vitória com isso. Cara, que merda. Vamos ter que destruir esses caras ainda. Que merda. Filhos da puta. Eu vou me vingar, doido. Eu vou me vingar. Eu perdi dois generais, eu vou voltar aí. Me esperem. Deixa eu voltar a recrutar aqui um exército decente. Que eu vou acabar com vocês. Caraca, velho. Só porrada. Só derrota, cara. Eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo episódio, a gente vai estar destruindo a França. Olha isso, cara. Olha o que sobrou do exército dos filhos da puta aqui. Só tem milícia, cara. Caralho. Só derrota. Próximo vídeo, a gente vai estar comendo o rabo deles com um exército melhor aqui. Com mais qualidade aqui. A gente chegou no momento do jogo que não dá mais pra avançar sem um exército bom. Se você tentar avançar sem um exército bom, acontece isso que aconteceu comigo. A gente tinha como ganhar, mas como os caras estavam num cerco ali, a gente se fudeu. Beleza, então... Fui. 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 Fui.